É essa eu conheço, hein? Então, bora pra dormir, será que eu lembro? Aí que eu vou, eu vou não, vamos lá Não é preciso mais adormecer Assumir algum anjo descendo pro céu Mas a você perceber Eu sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você eu vou sorrir e chorar Lá do lado vamos caminhar Quando de ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus De hoje em diante Seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo Ouvi Sou o anjo que o Senhor enviou Não tenho asas nem celular Mas o que o mundo não pode Eu posso te dar Por lhe mostrar o caminho de Deus Só ele pode te santificar Quando de ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus E Deus De hoje em diante Seu anjo Sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo Que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo Ouvir Somos anjos Que o Senhor enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Eu lhe trarei para perto de Deus Quando sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas peças Adeus Nós somos mais que amigos Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo Ouvir Somos anjos Abraço a Dalvin Margalo Então Obrigado.